E nós somos dois guerreiros, dois irmãos unidos Meu nome é Subaíba, o filho de Aymoré Lá na tribo Paraní, na tribo Paraní Meu irmão chama Peri Lá na tribo Paraní, na tribo Paraní Meu irmão chama Peri E nós somos dois guerreiros, dois irmãos unidos Meu nome é Subaíba, o filho de Aymoré Lá na tribo Paraní, na tribo Paraní Meu irmão chama Peri Lá na tribo Paraní, na tribo Paraní Meu irmão chama Peri Eu tava na beira do rio, sem poder acabeçar Chamei pelo caboclo, caboclo, Tupinambá Tava na beira do rio, sem poder acabeçar Chamei pelo caboclo, caboclo, Tupinambá Tupinambá chamei, chamei Tupinambá Tupinambá chamei, chamei Tupinambá Salve Umbanda